Janaína Rodrigues de Souza, de 32 anos, confessou ter matado Jesus Joaquim de Souza, de 54 anos, no dia 17 de julho, no bairro São Bento, em Divinópolis. De acordo com a Polícia Civil, ela é usuária de drogas e mantinha um relacionamento com a vítima por dinheiro. Há cerca de três anos ela frequentava assiduamente a residência da vítima. Passava dois dias, se alimentava, fazia programas sexuais em troca de dinheiro. E depois ia embora, passava uma semana na rua e depois retornava. E nos últimos anos sempre foi assim. Ainda segundo o delegado, no dia do crime, Janaína ficou nervosa com a insistência de Joaquim e o esfaqueou com esta faca, que foi apreendida pela polícia. Ela disse que veio um ódio na minha cabeça e eu só vi na minha cabeça e desfri as facadas nele. Joaquim, que era pedreiro, foi atingido por quatro golpes, sendo três no pescoço e um no braço. Janaína, você viu que ele estava morto na hora que você saiu? Não, não tem nada, não. E por que você fez isso? O que aconteceu lá na hora? Não tem nada para falar, não. Só se vocês não estavam lá, então não é ninguém para me julgar. Como Janaína não tem moradia fixa e frequenta vários locais conhecidos pela aglomeração de usuários de drogas, policiais civis não conseguiram encontrá-la. Mas ela ficou sabendo que estava sendo procurada pela polícia, se apresentou aqui na delegacia e confessou o crime. Agora, a suspeita ficará no presídio Floramar e vai responder por homicídio, que tem pena de até 20 anos de prisão. Ela está presa preventivamente e respondendo pelo crime de homicídio do Luso, quando se tem a intenção de matar. Obrigada. Obrigada.